Música Oi, oi gente, sejam bem vindos a mais um vídeo Tum, tum, hi 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 I'm the mafia, mafia, we do, we like the mafia Tum, 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 reng, den, den, I'm the mafia E hoje... Hoje estou aqui para gravar um vídeo muito legal para vocês Gente, está muito claro, né, isso daqui Se eu colocar um negocinho aqui, acho que melhora, não melhora, ó Ó, assim, assim Aí, agora sim Gente, hoje eu estou aqui para gravar o vídeo que vocês tanto pediram Espera aí que eu vou fazer um negócio aí na câmera Porque parece que ela está estranha, galera Espera aí Tem algo de errado nela Continua ruim Vou mudar a cor do LED, espera aí Mudou nada É, eu não estava conseguindo levar eu a sério com essa luz gigante aqui Clara na minha cara Então vai ficar como sempre assim Cara, está me dando ódio disso daqui já assim Não, não quero mais não Mas mudou nada A daqui está muito ruim, cara Aí, agora deu uma melhorada Então, gente Hoje eu estou aqui para gravar o vídeo de reagir aos meus tiktoks antigos Então, assim Vai sair uma bagaceira, gente Porque eu só O que eu ia falar? Vai sair uma bagaceira Porque, gente Sério, de verdade Eu passava tanto mico no tiktok Que vocês não tem noção Gente, eu sei que eu estou me escondendo atrás do microfone Mas é só assim que ele capta a minha voz Se eu falar assim, ó Ele não capta Sério Que ódio Eu tenho que falar assim Enfim Já deixei um seu like Se inscreveu aqui no canal E, gente Eu estou passando muito frio hoje Porque hoje está frio Então, ó Vou ficar com essa mantinha aqui, galera Então, né É isso Vocês vão ver o amarelinho Vamos lá para os vídeos, gente Primeiramente Eu vou colocar o meu fone Para eu poder ouvir os tiktoks Tá bom? Então, é isso, gente Eu espero que Que dê tudo certo E eu já estou aqui no WhatsApp Porque, assim Além de eu não escolher Os tiktoks Quem escolheu foi quem? O Kawan e a Natasha Então, um beijo para vocês Meus melhores amigos Vocês amam ver eu passar vergonha, né? Então, é isso, gente Eu espero que vocês dois Vacilarem Bom, vou começar aqui com as do Kawan Um beijo, Kawan Não vou mostrar seu número Ou talvez eu mostre, né? Por vingança E vamos lá Vamos começar aqui com os tiktoks Que ele colocou, galera Estou com um pouquinho de medo Vamos ver esse daqui primeiro Lembrando que a tiktok é antiga, gente Nem é da minha conta original, sabe? É uma conta bem antiga que eu tenho Que, inclusive, está o nome dela aqui Mas, enfim Não vão pesquisar Cara, não era para eu ter falado isso Que agora sim vocês vão pesquisar, né? Mas tudo bem Chora, bebê Eu não sei o que falar, galera Porque, primeiramente Que cabelo é esse? Segundo Que cara é essa? Terceiro Que luz estourada, véi Que coisa horrível Sério, gente E, tipo, cara Eu não sei o que eu tinha na cabeça De verdade E só vai piorar, gente Só vai piorar Isso daqui está ainda leve Eu não achei, assim, tão ruim Tá, eu achei ruim, sim Te bloquear? Pra quê? Prefiro você aí Olhando meus status E babando na minha felicidade E um dia Você vai olhar pra mim e pensar Ó, olha o que eu perdi Nesse mesmo instante Eu olharei pra você E pensarei Tá vendo só? Olha do que eu me livrei Ô, gente Uma coisa aqui Vou deixar bem clara Eu não gosto desse tipo de áudio Porque, assim, eu acho muito Primeiramente infantil E, segundo É um áudio tão Sabe? 2013 Sério, de verdade, gente Eu não sei o que eu tinha na cabeça Que caras são essas Mas uma coisa que eu gostei É que meu olho era verde Nessa época Eu não sei se vocês já viram Mas Meu olho era mais verde Mais verde clarinho E aí ele está escurecendo Mas que áudio bobo E, gente Eu passava muita vergonha Sério Levem eu a sério Vamos pro próximo, gente E eu percebi uma coisa Que eu sou muito ruim Assim, ó Na iluminação Né? Eu queria fazer uma iluminação Ótima nos meus TikToks Mas ficava tudo Dourado na minha cara Ficava horrível Vamos ver Mano Mano Sério De verdade Eu não sei o que eu tinha na cabeça Galera De verdade É Não Não entra na minha cabeça O que eu fazia Gente Não faz sentido algum E, sério O K1 Tá pegando leve ainda Os da Natasha Parece que são piores Então, assim Obrigado, viu Obrigado, Natasha Obrigado Mano Eu queria primeiramente Saber o porquê Que eu amava Esse cabelo meu Cara Por que que isso daqui Era tão lindo Pra mim Eu acho horrível É ridículo Galera É sério Não faz sentido algum Galera Eu não Não sei o que que era isso E Que é Não, gente Sem comentários Vamos pro próximo Olha Pra minha idade Pra aquela época Até que tava indo bem No começo Sabe Essas transição Assim Eu amava fazer Esse tipo de transição Mas, cara No final Estragou tudo Do nada Eu apareço Com um sorvete Na mão Sério, gente É Eu não sei, cara E essa mania De fazer esse negócio Aqui, galera Gente Essa mania De fazer isso Que ódio Cancelem o dia De 2019 2018 Eu tenho uma explicação Gente Era uma trend Que tava fazendo sucesso Na época As pessoas gravarem Um vídeo Com vários Vários tipos de cores Desse filtro Aí do Tik Tok O melhor é as caras Né Não, velho Sério Tudo bem Tudo tranquilo No Tik Tok Do nada Eu no final Gente Que isso Não Sério Me cancelem Me cancelem Vamos pro próximo Ô, galera Eu tenho uma explicação Sério Eu era muito viciada Em fazer essa cara De capivara Tô muito louco Eu era louco, né Até hoje eu sou Quem é? Oi, tudo bem? Tem pão velho aqui não Não, não, não Sou eu Xuxa Sou eu, Jéssica Oi, Jéssica Tudo bem? Tava tudo meio médio Agora tá tudo meio merda Gente, esse daqui Como era uma personagem Eu tinha que colocar um cabelo Mas eu coloquei um cabelo De toalha Tá? Então assim Levem-o a sério É sério Eu 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 queria que realmente Que as pessoas me levassem a sério Agora A gente vai Pros da Natasha Natasha, gente Então assim Natasha está online Aqui Como vocês podem ver Vou explanar o número dela Ó, ela pegou o mesmo TikTok Do Kawan Então eu vou deixar Esse pra depois, tá? Vamos ver Vamos ver os TikToks, cara Eu tô com um pouquinho de medo Primeiramente Tipo, o que que é isso? É o girando E feito um louco E essa cara, gente? Mano Sério, gente Então, gente Eu vou Trollar meu pai Pai Vem aqui Eu não lembro desse TikTok Vem logo Vem logo Eu pedi Contar um negócio Aqui, pai O que que foi? Ah, que era o meu computo Hackearam a minha conta A voz Eu fui entrar no musical Eu fui entrar no musical E aí hackearam a minha conta Eu não entendi Não Eu ia entrar no musical E aí hackearam a minha conta Do nada Eu fui ver Tava hackeado Você tava gravando comigo aí, rapaz? Não tô gravando Brincadeira Trollagem Eu não sei o que é pior Sério É eu achando graça disso Que trollagem besta O que que é isso? Meu Deus Mano Não sei o que falar Tipo Gente, sério E essa voz E essa voz Pai Vem aqui Pai Heterotope, né? Heterotope, gente Heterotope Eu achava que tava arrasando Com esse óculos Cara E o melhor disso Era eu Pleno Colocando óculos E falando E fazendo assim ainda Os efeitos não ajudaram E em último Vem a minha cara Com esse cabelo Horrível Gente Que cabelo era esse Cara Que cabelo era esse Segundo Cara De sono É essa Véi O que que é isso? Ainda bem que eu evolui Gente Ainda bem que eu tive um glow up Maravilhoso Consta Ainda19 V É Costó crowd Véi 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 1 1 2 4 2 4 Sem comentários, vamos pro próximo. Ator, ator. Eu achei muito ator de Hollywood. Eu já posso fazer um filme muito bom, cara. Porque eu desde pequeno sempre fui ator. É sério, gente. Eu sou muito bom. A gente é primo. A gente se viu ontem. Ah, tá. Vai me ignorar. Vou falar pro DJ pra música agora. Não sei o que falar, cara. De verdade. Que que é isso? Que que que... Ok, galera. Ok. Seu bumbum balança. Então joga essa pro truque. Toma, toma. Bumbum, toma. Bumbum, toma. Vai, vai. Toma, toma. Bumbum, toma. Bumbum, toma. Mas eu espero que vocês não fiquem me zoando depois desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo, depois disso, eu vou sair com uma grande vergonha, mas feliz também. Por ter crescido, né? Por ter virado outro Jean. Por eu ter mudado completamente. Porque eu passava muita vergonha na internet, né? Hoje em dia passa também, mas não tanto igual antes, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Um beijo. E a gente se vê na próxima. Fui.